Se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá com pessoas, não é? Vá em equipe, tá certo? O que eu quero compartilhar com vocês, mais uma vez, então uma verdadeira equipe, ela é feita de pessoas diferentes, uma equipe não são pessoas iguais, então não pense vocês que uma equipe tem que ser harmônica em afinidades, em jeitos, em crenças e valores, não. Uma equipe, ela também é feita de pessoas diferentes, só que uma equipe, ela nunca deixa as diferenças sobrepor os objetivos em comum, então a grande sacada que a gente tem que ter essa consciência que nós não vamos concordar com tudo, em alguns momentos nós vamos até debater, discutir, porque até a palavra discutir não é algo, não é brigar, não é isso? Uma discussão é quando nós temos, dentro dessa discussão, nós temos diferenças, então é natural que dentro dessas diferenças, nós vamos, lembra, numa visão sistêmica, nós vamos alinhar ideias. Agora, a partir do momento em que as nossas diferenças começam a sobrepor, o que vai acontecer? Nós vamos querer fazer valer a nossa opinião, nós vamos querer fazer com que eu estou certo, e para eu estar certo, eu tenho que provar que você está errado. Então, aí começa o processo do ganha-perde, e não do ganha-ganha. Eu estou conversando com vocês referente à roda da vida, então isso também a gente pode levar para a vida, não é? Porque também em qualquer tipo de relacionamento, nós somos diferentes, e a partir do momento em que as nossas diferenças começam a se destacar muito, e o nosso objetivo de se relacionar começa a diminuir, automaticamente só teremos atritos. Então esse é o grande desafio de uma equipe. Agora, hoje, eu quero compartilhar com vocês assim, então Patrícia, como funciona uma equipe? No que nós temos que nos atentar, no que nós temos que cuidar, para que possamos ter um verdadeiro time? Então aqui, gente, é uma dica a vocês, de como vocês devem se organizar, para que a equipe sempre seja coesa, vencedora, campeã, como a gente espera. Então, uma equipe, ela se divide em duas esferas, tá? Nós temos aqui o conteúdo, e nós temos aqui a forma. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos nos organizar em nossas funções, em nossas responsabilidades, em nossas metas, nós temos que sempre nos organizar. o que temos que fazer, então, o que fazer, e como fazer. Porque eu vejo isso também, às vezes na empresa falta uma melhor distribuição de tarefas. Então o que que acontece? Todo mundo faz tudo, só que ninguém faz nada. Na hora, principalmente, que acontecem os desafios. Não é assim? Então, nós temos que sempre estar dentro do que fazer, atribuindo responsabilidades. Não, eu não estou dizendo aqui, gente, descrição de cargo. A sua descrição de cargo, você já sabe, desde o início, você já sabe as suas funções primárias. Mas tem muitas funções secundárias, que elas precisam também ser acolhidas, elas precisam também ser distribuídas, tá? Então nós temos que pensar, o que temos que fazer? E depois nós temos que pensar, como iremos fazer? Essa é a base. Para completar ali, para uma meta, por exemplo, só falta o quando. Porque meta sem data não é meta, é desejo, é sonho, é vontade. Vai entrar um colaborador novo na empresa. Qual que é o nosso processo de conteúdo para integrar esse novo colaborador? Qual que é o nosso processo? Tem um processo de integração? Tem um processo de iniciando com as técnicas específicas, depois com os comportamentos? Quem vai apadrinhar esse colaborador novo? Olha aí. Não está descrito, de repente, no seu cargo, na sua função. Mas isso é algo das multifunções que uma empresa, de pequeno e médio porte, de repente, ela tem que assumir. Então, é um outro exemplo aqui para vocês. Então, dentro dessa tarefa que nós temos que realizar, quem vai apadrinhar esse colaborador novo? Quem vai apresentar a empresa para esse colaborador? Quem vai apresentar as regras e normas? Por quê? Se a empresa não tem isso, a pessoa entra, ela se sente o quê? Perdida. Até ela encontrar, mas ninguém me avisou. Nossa, eu não sabia que era assim, não é? Então, é ruim essa sensação de não sei onde estou e para onde eu vou. E se a empresa, ela tem esse cuidado do que fazer, então é a gente ter essa consciência de que cada situação exige de nós um plano de ação. E aí, vai a dica, sempre, a base da meta, o tripé da meta, o que temos que fazer, como devemos fazer, quem irá fazer e para quando isso deverá ser feito. Essa é a base, tá certo? Se você não tem claramente o quê, como, quem e quando, você compromete as suas metas. Então, a meta, ela sempre tem que ser planejada de uma forma estratégica com essa base, tá certo? E nós precisamos, porque equipe que não tem meta, torna-se um grupo, porque grupo, ele procrastina. Amanhã, a gente vê, depois, a gente acerta isso, não é? Não tem organização. Então, cada um quer fazer no seu tempo, cada um quer fazer no seu momento, tá? E o conteúdo também, indicadores de desempenho. Toda empresa, é importante que ela tenha indicadores de desempenho. Mas quando a empresa, ela não tem uma avaliação de desempenho, que é uma forma mais, é um jeito mais formal de lidar com uma devolutiva daquilo que a gente está bem e daquilo que a gente precisa melhorar. Mas se a sua empresa não tem, tudo bem. O mais importante é que a gente tenha reuniões, que a gente tenha conversas, feedbacks, para a gente poder avaliar. Como está sendo o nosso desempenho? Qual é o seu desempenho nesse mês? É importante isso, gente. Olha uma grande falha. Vou pegar de novo os novatos. As vezes o profissional, ele fica o período todo na empresa e não tem uma devolutiva de indicadores se ele está bem ou não. De repente a empresa espera os 90 dias para dizer, ok, você passou, ok, você está fora. Mas não parou com essa pessoa e disse, olha, aqui você está indo bem, aqui você precisa melhorar. Então, trabalho em equipe, nós vimos que é alinhar ideias. Não vimos isso? É troca de experiências, é comunicação. Então nós precisamos cuidar dessa troca realmente de desempenho, dessa troca de informação com indicativos. Estamos indo bem? E aquilo que não estamos, por que nós não estamos? Está certo? O que está impedindo a gente de avançar? O que está nos impedindo de alcançar os nossos objetivos? Então é olhar para os nossos desafios, olhar para as nossas pendências e necessidades e traçar uma meta, e traçar as nossas tarefas e assim, isso daqui se torna um círculo. Certo? Onde a gente indica, a gente monta uma tarefa, a gente traça as nossas metas e vamos vendo se as nossas metas estão sendo alcançadas. Porque não adianta só a cobrança, gente. Ah, mas não foi bem, tá? Mas não foi bem quanto? Não foi bem como? Aonde nós estamos pecando? Em que momento nós estamos pecando? Está certo? Então uma empresa mais organizada, uma empresa que cuida desse trabalho em equipe, ela está embasada em tarefas, ela está embasada em metas e ela está embasada em indicadores de desempenho. Agora, tirando a parte visível, o que é a forma, Patrícia? A forma é como nós nos organizamos para alcançar com assertividade aquilo que nós programamos. Existe uma grande diferença entre envolvimento e comprometimento, gente. Muitas vezes nós não conseguimos atingir os nossos objetivos, não é por falta de competência, é por falta de diálogo. Não falou o que era para falar, falou demais o que não deveria falar, faltou essa troca e aí a falha é fatal. A falha é fatal. Muito obrigada, sucesso pessoal e até a próxima. Obrigada.